Jojo Maruntini, ou Jojo Todinho, é uma cantora de funk nascida em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, que se destacou ao participar do clipe Vai Malandra, de Anitta, gravado no Vidigal, Comunidade do Rio, em 2017. Com o sonho de cantar na televisão, a funkeira, que se define como empoderada, já participava com frequência das apresentações e eventos realizados na sua escola. A família, ela afirma, sempre a apoiou para ir atrás dos sonhos e estimulavam sua autoestima. Jojo já trabalhou como camelô, também num playground para crianças em um shopping, foi vendedora de picolé, foi telefonista, foi cuidadora de idosos e fez faxina. As experiências de vida contribuíram para que tivesse sempre os pés no chão. A notoriedade foi conquistada em 2017, com vídeos postados em seu Facebook, com comentários sobre a novela A Força do Querer, de Glória Pérez. Antes disso, teve um vídeo viralizado ao rebater uma internauta que fez graça com ela. Mostrei pra ela quem era a Jojo, que aqui o buraco é mais embaixo, meu amor, declarou em uma entrevista para Hugo Gloss. Ingressou na carreira musical após receber um convite do DJ Batata. Foi quando lançou a música Sentada Diferente e depois o O Que Tiro foi esse hit entre os mais famosos. Jojo Maru.